Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, meu nome é Danilo e hoje mais um vídeo de tática personalizada pra vocês. Tá saindo muito conteúdo no canal, não esquecem, aciona o sininho, deixa aquele like pra fortalecer e segue a página pra vocês não perderem nada que a gente vem tá trazendo pra vocês aqui, beleza? A tática de hoje é a 4-3-2-1, uma das melhores táticas do FIFA 23. Tanto pra atacar, quanto pra defender, porque a gente, nas instruções, usamos um segredinho e eu conto pra vocês. Beleza? Vamos, bora que bora! E a nossa 4-3-2-1, ela tá da seguinte forma aqui, estilo defensivo equilibrado, amplitude, time 40 e profundidade 70. Em sinal de FIFA, a gente tá jogando com uma linha bem alta e tentando incomodar o máximo a saída de bola do adversário, então 70 de profundidade. Chegada no ataque equilibrado, criações de oportunidade, espaços direcionados, como eu falo sempre, se vocês forem olhar aqui na movimentação do campinho, vocês vão ver que os jogadores tentam se posicionar entre zagueiro e lateral, ele se posiciona entre linhas, então ajuda muito o espaço direcionado. Amplitude do time, 50, pro time ficar, não ficar nem tão longe um do outro, mas também tem como a gente fazer aquela jogada mais de lateral. Em jogadores na área, eu aumentei pra 7, ou seja, tô curtindo muito jogar dessa forma, tendo mais opções de passes dentro da área, passe forte, aquele passe que a gente faz a escadinha. Com 7 jogadores na área, eu tô curtindo muito nesse FIFA aqui, nesse final de FIFA, e eu recomendo vocês testarem aí. Escanteio as duas barrinhas e faltam duas barrinhas. Vamos pro que a gente diz que é a cereja do bolo aí. O que interessa nessa tática aqui é o seguinte, galera. Vamos lá. Nas instruções, a gente vai botar saindo os cruzamentos e goleiro líbero do nosso goleiro, o Courtois. E aqui, na defesa, o nosso lateral, que a gente acha que ele é... Tipo assim, a gente quer segurar mais o lateral, a gente deixa ele pra ficar na defesa, beleza? O outro lateral que ele fica mais solto, que é o cara que vai apoiar, a gente vai vir aqui e vai colocar, ele puxar a marcação e vai deixar ele solto. Aí, o nosso primeiro volante, ele fica na defesa e cobre o centro. O nosso segundo volante, ele vai ficar na defesa e cobrir o centro também. E aqui, o nosso cara que joga de terceiro MC, a gente deixa ele básico, sem instruções nenhuma. O primeiro ponto nosso, que é o do lado esquerdo ali, onde eu deixei o lateral solto, ele vai ficar no centro e chegar por trás. O som, que é o centroavante, fica no centro e chegar por trás. E aqui, aonde tá o Gabriel Jesus, que é o do lado direito, onde o nosso lateral tá preso, a gente vai botar ele ficar no centro, chegar por trás e voltar pra defender. Ou seja, dessa forma aqui, a gente vai atacar no A4-321 e vamos defender no A4-4-2. Porque essa tática, chamada África de Natal, ela é muito boa pra atacar. E quando você coloca ela pra voltar, pra recompor o time na A4-4-2, ela fica muito compacta. Então, espero que vocês consigam testar aí. Testa aí, me dá um feedback do que vocês estão achando, das táticas. Como eu jogo em várias contas, eu testei várias coisas, pra até chegar nesse ponto que eu tô usando nos últimas semanas. As nossas táticas vão ser atualizadas de 15, 15 dias, ou toda semana, pra vocês aqui no canal. Então, espero poder ajudar. E deixa o teu feedback aí, de vídeos que você quer que traga aqui no canal. Pra gente poder tá ajudando. E também, poder chegar ao equilíbrio aí, beleza? Como vai ter muito vídeo, a opinião de vocês é muito importante. Deixa o like, inscreve no nosso canal e aciona o sininho pra não perder nenhuma das nossas notificações. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!